O pássaro tucano do tio Isma voando Olha só, que bonitinho esse passarinho Passarinho não, esse passarinho é grande pra caramba pessoal Olha o tucano voando, olha só como ele voa gostoso, olha só É isso aí pessoal, curte aí, compartilhe, se inscreva no canal É um tucano muito bonito, para as crianças ficarem olhando, olha só Muito bem tio Isma, é isso aí tio Isma